Olá amigos, meu nome é Marcelo Souza, sou corretor de móveis rurais e quero hoje apresentar a vocês uma excelente oportunidade de negócio que foi disponibilizada para venda. Essa fazenda está localizada no município de Itapira, São Paulo, divisa com o sul de Minas Gerais e distante apenas 80 km da cidade de Campinas. Fazenda com um total de 218 alqueires paulistas, toda formada em pastagens, uma fazenda que conta com uma estrutura completamente adequada para o pastejo rotacionado. A propriedade hoje é dividida em 15 piquetes, todos com bebedores e cerca internas de 4 fios de ar ameliso, além de piquete para semi-confinamento e área para montagem de confinamento. Possui ainda dois amplos corredores que facilitam a movimentação do gado de qualquer piquete até o curral de manejo. No curral de manejo, temos uma estrutura completa, composta por tronco, balança eletrônica digital e brete com segurança de mobilização, proporcionando assim um menor estresse e maior segurança para o empregado e para os animais na vida diária da fazenda. A fazenda possui uma casa-sede, três casas de caseiro, escritório, barracão para armazenamento, tratores e implementos, sal, medicamentos, lavador para trator, carro, troca de óleo, além de bais para cavalo com selaria. Fazenda georreferenciada e com documentação 100% em ordem. Gostou da fazenda? Quer conhecer mais detalhes? Quer agendar uma visita? Então te convido a clicar no botão abaixo para que eu possa te passar sem compromisso nenhum mais informação dessa oportunidade ímpar que está disponível para você. Um grande abraço e fique no seu aguardo! Tchau!